É, ô Brato, que ontem aconteceu de uma coisa Você que tá tentando surgir um problema na sua zona Não pensa que o problema vai parar na sua vida Sempre vai haver um problema Não importa a forma que vir é um problema Mas o problema é sempre, vai ter A vida seria, vai haver Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos